Um time lá da China que te contratasse pra você encerrar a carreira lá, pagando pra você um salário de 500 mil dólares por mês, o que iria? Quem não iria, né, cara? 500 mil dólares por mês, porque tem um do chat aqui que não iria, me fala. Até por menos, hein? Olha aí, então, tá aí. Olha.